Nesta semana, no primeiro passo... Transtornos alimentares são caracterizados por muita preocupação na alimentação, o que leva a um emagrecimento extremo ou então obesidade. É extremamente prevalente no nosso país. É preocupante, é prevalente. Temos que tomar cuidado, temos que estudar cada vez mais e temos que descobrir como prevenir cada vez mais essas doenças. Segunda, 9h15 da noite. 10h15 da noite.